Olá, meu nome é Auris Temes, sou RTV da Semines e MD, responsável por melão e melancia sem sementes aqui no Nordeste. Vou falar um pouco para vocês da importância de a gente estar sempre evoluindo e trazendo novos materiais para avançar cada vez mais, tanto para um benefício para o produtor, quanto avançar de uma maneira a conceder uma resistência de variedade, uma resistência a doenças e também entregar a melhor solução para o produtor de uma maneira geral. Aqui a gente está em uma área de melongalha, de um dos nossos principais clientes aqui da região de Barauna, no Rio Grande do Norte. É um cliente já muito antigo nosso e que planta basicamente os nossos materiais quando se fala em melão nobre. Com melongalha a gente tem a necessidade de estar sempre avançando, principalmente com resistência a doenças e com relação a vigor de planta. E principalmente que tenha um grande tempo de prateleira para entregar lá no supermercado da Europa. Aqui a gente está em uma área do melão DRG 3228. O seu acabamento, falando de rede, de net, é muito importante. E além de tudo isso, entrega firmeza, pós-colheita, sabor e bricks. No final de tudo, essas são características que são muito importantes, mas no final complementa com a questão da produtividade. É uma das suas principais características. Bom, é importante ver aqui o padrão do fruto do DRG 3228. Esse é um melão que entrega uma grade de tamanho muito interessante, com facilidade de crescimento e que no final entrega esse tipo de qualidade interna. No corte, é possível ver a sua capacidade e a sua qualidade. Uma cor verde claro, uma cavidade bem fechada e principalmente uma característica de polpa que aguenta o shelf life. Meu nome é Masatoshi Otani. Eu moro no Mossoró já há 38 anos. Sempre o objetivo é para desenvolver frutas do Brasil. Eu planto melão e melanchia e exporto. Em grande parte da Europa. E também no Brasil também. Sempre o que eu penso, como é que o consumidor, principalmente dona de casa, vai gostar da minha fruta. Então, primeiro que tem que ter sabor e qualidade. Isso é a minha vontade. E pensando quanto mais orgânico natural, é importante. Tem que ter parceiro de boa qualidade de semente. Semens, um dos nossos fornecedores muito importantes. Eu encontro em 32, 28 anos. Ele tem uma resistência de fruta que aguenta na viagem. E as plantas são muito resistentes para doenças. E fortaleceu muito o meu plantio. Eu acho muito bom. E além disso, eu estou procurando outro tipo de frutas também. Já pensando daqui a cinco anos. Em 2050, no mundo todo, vai chegar a 10 bilhões de habitantes. A população. Quem é que vai atender essa alimentação dessa população? Um dos maiores potentes é o Brasil. O Brasil tem 12% de água doce do mundo. A água que tem no mundo, 98% de água salgada. Só tem 2% de água doce no mundo. Dentro desses 2%, 12% no Brasil. Então, eu gostaria que falasse com um rapaz da Novo, que comece agora. O Brasil tem muita potência. Vamos torcer, vamos esforçar e vamos desenvolver o Brasil. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto